Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Você quer eliminar aquelas manchas, os pés de galinha, bigode chinês, aquelas rugas perto da testa? Gente, a receita de hoje maravilhosa vai ajudar a eliminar esses vincos, essas rugas mais evidentes. É uma receita super fácil de fazer, com ingredientes que provavelmente você tem aí na sua casa. Então não tem desculpa para não fazer essa receita de hoje, que está, gente, excelente. Se você quer saber que dica é essa, não se esqueça de deixar o joinha. É através do seu joinha que eu vou saber avaliar se você está gostando das dicas do canal. Se você ainda é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para não perder os vídeos novos do canal. Agora vem comigo para o passo a passo. Esta receita vai rejuvenescer a pele, combater ressecamento, manchas e deixar a pele com um tom uniforme. Anote os ingredientes. Uma colher de sopa de beterraba crua. A beterraba contém inúmeros benefícios para a pele e funciona como uma substância anti-envelhecimento e clareadora. Por conter poderosos antioxidantes e grande quantidade de licopeno, ajuda a manter a elasticidade da pele e proteger a pele das radiações solares. 200 ml de soro fisiológico. O soro fisiológico contém o pH ideal para a pele, por isso fecha os prós dilatados, além de ser um poderoso hidratante natural e anti-rugas. Bata os dois ingredientes no liquidificador e coe. Em seguida, acrescente. Uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva extra virgem possui grande fonte de vitamina A e E. Essas substâncias são clareadoras, cicatrizantes, elimina linhas de expressões e nutre a pele. Vire a receita em um pote com tampa, de preferência que seja escuro e guarde na geladeira. A validade da receita é de no máximo 5 dias. Com o auxílio do algodão, aplique a receita em todo o rosto lipo e seco. Deixe agir na pele por 40 minutos. Depois desse tempo, enxague bem o local. Para que os resultados sejam esperados, repita esse procedimento 3 vezes na semana. Se você gosta de dicas como essa e se gosta de dicas caseiras e naturais, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos.